Muito bem galera bonita, estamos de volta agora em definitivo Aqui na inauguração desse novo, belíssimo parque de vaquejadas Olha, parabéns a toda a população jagoribana Parabéns a toda a galera também próximo aqui do distrito de Mapuá Que é claro, administrado pelo excelentíssimo prefeito José Abner E é claro, galera bonita, gente bonita, simpática Daqui a pouco vou descer junto da arena e mostrar muito mais novidades para todos vocês Que não conhecem a vaquejada, você aí do sul-sudeste de São Paulo Olha, você vai gostar, hein? Acesse o canal da Riva e Videomania e terá muito mais notícias, vídeos, informações, beleza? Bom galera, é o seguinte, eu estou aqui tendo um prazer imenso Em receber um grande empresário, Manuel de Oroz Ele que é empresário de bandas Manuel, tudo bem? Tudo bem, irmão, boa noite É um prazer grande Estar nesse evento grande aqui do meu amigo José do Ouro Família Dina aqui Isso aqui vai ser um estouro É a primeira de munta, se Deus quiser Nós estamos marcando presença aqui É um prazer muito grande, meu irmão José Oró... Manuel de Oroz, é isso mesmo? Belém, de vez em quando eu falhar daqui, mas ele leva a mão Galera, é o seguinte, eu vou perguntar para ele É hoje, inauguração, hoje inauguração desse novo parque de vaquejadas É o proprietário? Beleza, prazer, tudo bom? Beleza? É o Zé de Ouro Zé do Ouro Zé do Ouro, canal do Riva e Videomania, marcando presença aqui Tá certo, muito boa noite Bom, então aproveitar o conjunto aqui, os dois aqui E fazer uma pergunta muito breve para vocês Hoje, uma grande inauguração de um belíssimo parque Uma extensão perímetro muito extenso aqui Com certeza, mais uma opção, mais uma alternativa Para todo o povo de Jaguaribe E as cidades adjacências Então, olha, hoje teremos também No palco, fazendo o arrastapé da galera Teremos Paulo Júnior, o velho chegou E toca do vale E aí, qual a expectativa para todos vocês aí? Expectativa grande, pessoal Estou vindo agora da cidade de Jaguaribe A cidade vem em peso, todo mundo E a região toda Mapuá, Feiticeiro, Nova Floresta, Icó Todo mundo, Pereiro, São Miguel A festa vai ser grande, José Beleza, maravilha A sua expectativa aí Toca do vale mais tarde Poeira vai levantar, o arrastapé E aí, galera? Rapaz, é que a gente promete Muita gente hoje A gente tem muitas bandas boas Paulo Júnior, toca do vale Duquinha da Paraíba E eu peço a Deus que ele estoura hoje à noite, né? Beleza, maravilha É o que nós todos esperamos Tá tudo tranquilo no momento O pessoal está na expectativa lá das modalidades Que não deixa de ser um esporte legal, bacana E o forró vai fazer o pessoal levantar a poeira do chão Com certeza, beleza? Gente, um abraço pra vocês Um carinho especial, tá certo? É o canal do Aribe de uma maneira Marcando presença aqui Muito obrigado Muito obrigado também Esse aqui é chegado lá de Jaguaribe, tá certo? Um abraço pra vocês E tamo junto nessa Acesse o canal do Aribe, beleza? Um abraço Beleza Pois é, galera O canal do Aribe marcando presença aqui Nesta festa bonita Inauguração desse belíssimo parque de vaquejadas Mais uma oportunidade Mais uma opção para o pessoal realizar suas festas De vaquejada Até porque a vaquejada é o forte do Nordeste Você que não conhece Você que é do Sul, Sudeste do Brasil E não conhece Você não sabe o que está perdendo Vaquejada é coisa maravilhosa É ou não é, galera bonita? Aí, tá certo É, o pessoal gosta Quem é que não gosta? Beleza? É isso aí, boa noite Olha, o pessoal bonito Gente bacana Boa noite, galera Vocês vão para o canal do Aribe de Mania Tá certo? Acesse lá e vocês estarão presentes Um abraço, pessoal Pois é, galera É isso aí Muito legal mesmo Eu vou descer aqui agora Aos poucos Tem uma galera simpática Tá um pouco escura aqui, logicamente A arena tá toda clarinha Tá certo? Descer aqui Vai começar a prova As provas Vai começar as provas E tem um detalhe importante, hein? Tem um detalhe muito importante Vale din-din Vale grana Vale gaita, tá? Não é de graça não O pessoal aqui Compra as suas senhas, né? Porque cada vaqueiro aqui Eu vou até pegar informação Com o meu colega aqui Vou incomodar meu colega Eu vou pegar informação Com o meu Patrício aqui Lá da cidade belíssima de Limoeiro Com licença Desculpa atrapalhar Chegando junto aqui Me diga uma coisa Tem de comprar a senha Pra participar, logicamente Me diga mais alguns detalhinhos Da vaquejada Como é que é Pra o pessoal de São Paulo Minas Gerais Da minha terra Tomar conhecimento Dessa bela festa E desse torneio Essa competição Esse esporte maravilhoso Ah, aqui a pessoa se inscreve, né? E vai disputando boi a boi Tá entendendo? Aí quem levar sorte Tiver sorte é o premiado, né? Ô, Rafael Em prêmio é muito bom, cara E aí? O valorzinho tá bom hoje ou não? Tá bom, tá bom A tropazinha é boa, viu? Aí dá pra... Beleza, hein? Boa sorte pra você aí Tá certo? Um abraço Beleza, tamo junto aí Um abraço, galera Daqui a pouco estaremos de volta Com mais novidades pra você Tchau